Oi pessoas do mundo, pra você que não me conhece, meu nome é Marcela Ribeiro e se você viu aí o último vídeo do canal, estou aqui no mesmo cenário, entendeu? Porque continuo em Diamantina e vou mostrar muita coisa aqui nesse vídeo pra vocês. Então vamos embora pra casa do Juscelino, roda a vinheta! Música Pessoas, então hoje a gente vai visitar a casa do ex-presidente Juscelino Kubitschek Ele passou parte da infância e da adolescência nessa casa, então vocês vão acompanhar comigo Essa casa virou um museu, então vamos, vamos embora comigo! A casa, gente, ela é uns 10 minutinhos de onde eu estou Então vamos caminhando por essas ruas aqui que eu não acho ruim Porque são lindas as ruazinhas daqui E é isso! Como eu venho falando aí ao longo dos dias, né? Hoje é dia de Vesperata aqui em Diamantina Vesperata é tipo um evento musical Bem legal Então a rua é fechada E eles cobram pra poder entrar nesse evento aí A mesa é 250 reais pra mais E se você quiser, só você sozinha É uns 50 conto ou mais Então o que eu vou fazer? Eu não vou pagar esse valor Porque eu não acho legal você pagar Por uma festa que acontece na rua A rua é pública Enfim, não vou pagar, galera E aí eles fecham a rua Só que tem algumas ruazinhas que a gente consegue entrar E poder ver um pedacinho do evento e tudo mais Então é isso que eu vou tentar fazer E eu vou mostrar aqui pra vocês que eles já estão fechando a rua A parte aqui das ruas Aqui é a rua da Quitanda, né? Que eu já mostrei em outro vídeo Então se você ainda não viu esse vídeo, corre pra poder ver E aí a vesperata ela fica aqui, ó Exatamente nessas janelinhas aí Nessas varandinhas que tem nas casas Então todos esses lugares aqui vão ter músicos tocando Esses lugares em cima aí Das casas Ali, ó, eles já começaram a fechar a rua Tá vendo que tem uma grade? E eu vou ficar exatamente ali, gente Pra ver se eu consigo filmar pra vocês E vai ser mara Não é porque eu não vou pagar Que eu não vou me divertir E você vai me acompanhar, né? Aí nos próximos vídeos do canal, tá? Porque hoje tem muita coisa pra acontecer E eu tô gravando assim, ó Eu tô gravando assim, ó Vários vídeos E vão saindo aí no canal Vão saindo E você já se inscreve Porque o negócio tá bacana, hein? Já se inscreve Já curte aí E tudo mais Porque o negócio tá mara Apenas Essa ladeira aí, ó Pra subir O bom é que vocês não precisam subir nada Vocês só ficam vendo o vídeo aí E de boas E eu que fico subindo essa ladeira aqui Gente, sério mesmo Essa aqui tá cabulosa Depois de 10 horas Mentira, gente Tô vencendo a ladeira, hein? Caraca, ó Tanto que eu já andei Olha lá onde eu tava Tá lá embaixo Senhor Jesus Se eu não emagrecer Nesse dia que eu tô aqui em Diamantina Eu não sei mais não, viu? Aí eu não emagreço mais não Sério, ó Olha que linda essas árvores aqui, gente E aí de fora Coisa mais linda Diamantina É patrimônio mundial, galera É patrimônio mundial, galera Desde 1997 Olha aí Que isso, hein? Mas realmente Maravilhoso isso aqui Eu queria filmar a beleza dessa casinha Olha que gracinha Do nada Do nada é uma praça, gente E olha essa vista aqui Não Sério Olha isso aqui E ali tem Um mural, né? De azulejos Bem bonito Mostrando mais de pertinho pra vocês aí E eu já tô quase No pico da montanha, tá? Saí de lá de baixo Aqui, ó Lá embaixo E já tô aqui numa praça doida Que tem aqui Que tem uma vista maravilhosa Vou mostrar pra vocês agora E aqui tem essa estátua Caraca, olha essa vista Não, gente Essas vistas, assim, ó Pode falar Só tem no meu canal Diga aí Olha isso aqui, cara Dá pra você ver o mundo, ó Dá vontade de gritar Eu sou dessas Gente, não é lindo? Não, sério Olha, dá pra ver a cidade todinha E eu que descobri que Eu desviei do caminho Da casa do Juscelino Ah, gente, mas essa praça aqui É bonita demais Não Vou curtir aqui um pouco Pessoas, então Já tô saindo aqui da praça Já tirei minhas fotos Já estou voltando Pro caminho Da casa do Juscelino E vocês sabem, né, gente? Eu posto as minhas fotos aí Na rede vizinha E tá aqui pra vocês, ó E vamos de ladeira Continuar subindo a ladeira aqui Né? Que é a vida A vida é assim A gente sobe A gente sobe E sobe ladeira Nunca que desce, não Eu só tô subindo hoje, hein Hoje tá tenso Essa aqui é a praça da Unesco Essa praça que eu mostrei pra vocês Linda de verdade Que tem aquela vista Lencimão Então vale a pena Vir aqui em Diamantino E passar nessa praça O Discovery Channel de hoje Gente, olha esse tamanho Desse negócio aí Aquelas borboletas, sabe? Nossa, eu tenho medo de chegar perto Esse trem voar na minha cara Olha aí, ó Discovery Channel Trazendo coisas novas aí pra vocês E eu acho que eu cheguei, hein? Acho que é essa aqui A casa do Juscelino, ó Tá escrito lá A plaquinha Gente, a entrada foi 10 reais E, né? Pode filmar Que felicidade Então eu vou filmar tudo pra vocês Essa aqui é uma batina, gente Vou deixar aqui a explicação pra vocês, ó Dá uma lida aí Aí aqui, ó São várias passagens Tô mostrando devagar Pra vocês poderem Ver direitinho, né? O livro Da matrícula do Juscelino, ó, gente Até isso tem Que isso As notas dele Hum Vamos ver se ele tirava nota boa Deixa eu achar ele aqui Peraí Gente, aqui tem a nota dele Tem Juscelino aí, tá vendo? Tem 4, 5, 6 5, 5, 4 Tem 1 E 7, 8 Tá vendo? E são nessas matérias aqui, ó Português Acho que é francês Geografia Latim Inglês Muita Muita coisa diferente Gente, olha Aqui é a ata de formatura dele, ó Olha que doideira, gente Muito antigo, né? Olha a rua da que tá andando, gente Olha que legal Como é que era? Se você ainda não viu o vídeo da rua da que tá andando Vai lá assistir Olha Que legal Tem várias coisas, gente Não gosto de ver esses negócios de livro aí Certidão, ó De nascimento Nossa, certidão era diferentona, né? Registro do batismo Tem de tudo Olha a cozinha, gente Fogãozinho de lenha Básico, né? Tem que ter Senão você não tá em Minas Gerais Gente, que legal, né? Ver esses trem antigo Ó Aqui as louças, né? As asilhas que eu usava na época, ó Tá novinha A previsão nem foi usada Só esses aqui de mate Que já tá Só pela misericórdia, né? E aqui Gente, esse ferro de passar, doido Você jogava brasa aí dentro Aí esquentava o ferro E Passava só a roupa Simples assim Ó Tem um pilão aqui também, ó E aqui tem mais registros Dele, gente Ó Casamento Um monte de coisa aqui, gente Fotos Quadros Olha que legal Tô passando devagar pra vocês poderem Dar uma olhada aí Ó Mais livros Registros Esse aqui, ó Era o pai do Juscelino João César Mais coisa por aqui também Gente, olha o quarto Olha o quarto dele Ihihihi Ó A cama Ah, ele sentado na cama, gente Olha que tem doido A cama dele, menino Ah, eu adoro coxa Assim Eu acho que isso aqui é coxa de piquê Que chama Eu tenho uma, gente É maravilhosa essa coxa Sou doida com coxa de piquê Ah, doida, né? Vem na casa do Juscelino Falar que é doida Pela coxa de piquê Ah, mas gente Eu adoro Não vou mentir Adoro cobertinha de piquê Ó Essa aqui é a vista Da janela dele, hein Ó, gente Que legal O pai do Juscelino Era cacheiro viajante Ele adorava uma aventura E a mãe dele Era uma religiosa Eles eram opostos, né? Tipo isso Bem bacana, né? A sombra dessa jabuticabeira O menino Juscelino Brincava E se empaturrava De jabuticaba Olha que legal Ela tá bem velhinha Eu acho que ela já tá até morta, gente Vou te falar, viu? O jardim dele era bonito, tá? Ei Uma gracinha Tem um anexo aqui Da Julia Kubitschek Que foi construído Pelo presidente Dessa casa aqui, né? Desse museu E, ó Vamos ver como é que é Esse negócio aqui E olha a vista Lá no fundo Da montanha Diga aí Lindo demais, né? Tô querendo um jardim Desse aqui, hein? Vou roubar O jardim do Juscelino Aí, hein? Ai, gente Aqui é uma biblioteca, ó Bora entrar comigo Na biblioteca, gente? Eu amo Olha que lindo Olha o tanto de livro, gente Tem livro antigo aqui, viu? Esse Se eu tô tão organizadinho, né? Dá até gosto Ó E ali tem uns quadros também, ó Olha o telhado, gente Da varanda É feito tipo de palha Olha que legal Achei legal demais Isso aí Sério Olha lá Medo Tenho, né? Porque é uma escada antiga, né? Porque dá pra um lugar Que eu não sei onde que vai dar Mas vai dar Então vão comigo Vão descer comigo Essa escada aqui Se acontecer alguma coisa Vocês já sabem, né? Se eu não postar mais vídeo No canal Meu Deus Olha que legal Tem uns violões aqui Vou mostrar pra vocês Peraí, deixa eu virar Olha que massa, gente Tem violão Olha aquele trem ali pequeno É aquele culelê, sei lá Vou ler ali depois Tem uma sanfona Uma acordeona Ai Tem sei lá O que é isso, gente? É uma gaita? Não, isso não é gaita Esqueci o nome desse negócio Vou ler aqui Peraí Gente, isso aqui é uma flauta A louca Tá escrito ali atrás Eu quero saber O que que é isso Trim aqui, ó Uai, gente Mas não tem nome Não tem nada E Como é que é? Queria saber O nome daquele violãozinho pequeno Viu? Não tem Aquilo ali não é um culelê, gente Não é O culelê é bem diferente Bem pequeno E tem as cordinhas Que ele tem tipo Uns buraquinhos, sabe? Sei lá Bem diferente Ó, gente O consultório médico Que bacana A Celina era médico Pra quem não sabia E aí, ó, gente Esse presidente médico Ó Que doideira, né? Gente Olha que legal Nem sei o que que é isso aí É uma máquina de Alguma coisa do corpo humano aí Aquelas, né? Ó Doutor Juscelino Kubitschek Gente Será que essa aqui era a máscara? Olha a máscara da época ali Velhinha, velhinha Amarelada até Olha Aqui tem uma seringa A seringa era de vidro, gente Olha que loucura Gente Eu acho que esse trem aqui Fazia eletrocardiograma, sabe? Sei lá Não sei como é que funciona Nó Que trem bizarro E aqui tem outra máquina também Aparelho de Anestesia Decto de 30 Senhor Jesus Olha isso aqui Nossa Senhora Gente Eu não queria ter nascido Nessa época, não E nem tem Deus que me perdoe Olha que loucura Tô mostrando tudo No detalhe pra vocês Gente Um aparelho de medir pressão Que é a mesma coisa de hoje Tô boba E aqui temos fotos Tchá 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 E olha o guarda-roupa da época, gente Muito antigo isso aí E olha a cômoda Muito antigo Tem esse trem aqui Ó Gente, quem lembra de enceradeira? Nossa Senhora Tem muitos anos Que eu não vejo uma Olha Caraca Doido Gente Já pensou se entra aqui A noite Sério É o mesmo Tem essa cadeira aqui Dá um medinho Não dá A cadeira ficar assim Pessoas Pessoas Eu já saí ali No canal Então aproveita pra se inscrever E é isso aí Um beijo E tchau 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 Tchau